A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá amigos da Web Rádio Fraternidade Aqui é a Ana Tereza Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma Com a alegria de sempre E hoje nós vamos conversar sobre uma passagem de Jesus e seus discípulos Quando ele começa a avisar que está breve o momento dele desencarnar É um momento em que os discípulos começam a ficar muito tristes Porque amavam muito aquela companhia amorosa de Jesus E essa passagem João comenta no capítulo 16 No versículo 16 E ele vai usar uma frase enigmática que deixa os discípulos confusos Tristes e confusos Em que ele diz assim para os discípulos Um pouco e não mais me vereis Outra vez um pouco e vermeis Então os discípulos ficaram assim O que quer dizer isso mestre? Um pouco e não mais me vereis E outra vez um pouco vermeis O que quer dizer este um pouco? E Jesus percebendo que eles ficavam mesmo confusos Mas na verdade eu acho que é a tristeza que faz essa confusão Ele diz assim Em verdade eu vos digo Que chorareis e vos lamentareis E o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se converterá em alegria Então ele está falando duas coisas simultâneas Primeiro ele está dizendo da transitoriedade das nossas emoções E também quando a gente alarga a nossa visão Quando a gente muda o nosso ponto de vista As nossas emoções acompanham isso Então significa que Ele está entendendo que os discípulos vão ficar tristes por um tempo Enquanto eles ficarem olhando somente para aquele momento da perda Mas que eles tenham a possibilidade de se alegrar Se eles estenderem a visão para além da perda Ou seja, para onde que vai Tudo aquilo que está acontecendo Para onde está indicando aquela transformação Então Jesus desencarna e permanece entre eles Mostra a vida depois da morte Para eles É uma maneira visível Em que ele fala da continuidade da vida Mostra que não é só o que está aqui no entorno Então Jesus está mostrando que Quando a gente amplia a visão A gente tem a capacidade de poder nos alegrar Com aquilo que nos entristece Por causa disso E um exemplo interessante que ele dá aqui no Evangelho É quando a mulher Quando está perto de dar a luz Que ela sente dor na hora do nascimento do filho Mas depois Quando essa dor Mostra a sua finalidade Mostra seu depois Que é O nascimento de uma criança Ela se alegra pelo nascimento do filho E nessa alegria Com o filho Toda aquela aflição passada Ganha um lugar menor Não é que desaparece Mas ganha um lugar Menor Então Essa metáfora Esse exemplo Que ele está dizendo Para a gente aqui Ele está dizendo Olha Toda a aflição Tudo aquilo que é tristeza Se converte em alegria Quando você alarga a visão Alargar a visão Então quer dizer Quando a gente vê o depois Quando a gente vê O para onde nos leva Essa tristeza Ou Que consequências tem Quando você atravessa Esse momento difícil Como se fosse um portal Que a gente consegue atravessar Não é? Então Toda a tristeza Se converte em alegria Quando a gente abre os olhos Quando a gente vê a finalidade Quando a gente conecta Com o sentido do sofrimento Isso é um recado Que Jesus está dizendo Para a gente Agora Uma outra coisa É quando a gente procura A alegria Num outro lugar Quando a gente esgota A nossa sede de alegria Nas questões materiais Nesse caso Quando a gente fica Aprisionado Nessa alegria material Nessa alegria objetiva Que é a alegria do mundo Aí fica mais complicado Para a gente Porque é aí Que a gente faz apego Porque a gente tem Muita dificuldade De poder lidar Com essa transitoriedade Dos nossos sentimentos É por isso Que Emmanuel No capítulo 93 Do livro Caminho Verdade e Vida Vai se referir A alegria cristã Para poder diferenciar Da alegria Que não é cristã Ou seja Daquela alegria Que se funda Em outros valores Nada de errado com isso Mas a alegria cristã Se fundamenta Nos valores morais Que Cristo está trazendo Para a gente Então Como é que é A alegria Desse ponto de vista cristão É uma nova compreensão Dos nossos sofrimentos Das nossas adversidades De maneira que Esses sofrimentos Sejam eles quais forem Se tornam Alicerces Se tornam Estacas Fundamentos Chão Para as áreas Verdadeiras E mais Mais duradouras Vamos dizer assim Então Não quer dizer Que no espiritismo A gente esteja dizendo Que não vale a pena Ter prazer na vida Não Vale sim E é muito bom Mas uma outra coisa É você querer Só isso na sua vida E achar que tem Uma coisa errada Na sua vida Porque não tem prazer Porque você está Totalmente Porque acontece Alguma diversidade Porque acontece Alguma coisa difícil No nível evolutivo Que a gente se encontra Estamos sempre Na possibilidade De experimentar Prazer e desprazer Faz parte A gente não tem Condição de ficar O tempo todo 100% Do tempo Bem Nós passamos De um lado Para o outro Nessa imensidão De sentimentos E sensações Tanto ficar Completamente imerso No prazer E inebriado Pelo prazer Como também O contrário A gente ficar Totalmente Na tristeza E aprisionado Nela São estados Adoecidos Da alma Qualquer tipo De apego Nos adoece Com certeza Então o que Emmanuel está Convidando a gente A pensar É que assim Só prazer Também não nos permite Conectar com as profundezas Da vida Porque é impressionante isso O que aprofunda A experiência De um espírito É realmente O contato com a tristeza Não tem jeito A alegria É muito bom O prazer É muito bom Que venham Muitas alegrias Na vida da gente Mas o que aprofunda As nossas experiências O que nos conecta Com a parte Mais densa Da vida Realmente É a tristeza Não estou fazendo aqui Também Uma apologia Do sofrimento Mas que quando A tristeza vier Não escapar dela Se conecta Um pouquinho Com essa tristeza Porque a alegria Virá depois É isso que Jesus Está dizendo Essa tristeza vem E ela traz Alguns benefícios Ela nos traz Alguma condição De contato Com a profundidade Da vida Mas não é Para a gente ficar aí Isso é um lugar de passagem Para algo logo a seguir Que é uma alegria Não das festas E do glamour Dos pisca-pisca É uma alegria Que vem de um outro lugar Vamos pensar ali Nos discípulos Que passaram pela tristeza Da perda Da companhia de Jesus Da perda física Daquela companhia E aí Quando vem ele na cruz E vê todo aquele martírio Sente muita tristeza E muito sofrimento Com certeza Qualquer humano Vai concordar com a gente Mas o que Jesus Está dizendo Não parem aí Na perda Estende o olhar Para mais além Qual é a finalidade Para onde essa perda Te leva Que portais A perda Te oferece Que profundidades A sua alma Alcança Quando você passa Por essas tristezas Que essas tristezas Não sejam em vão Aonde Que espaços Da sua alma Você alcança E conquista No contato Com essas tristezas É isso que Jesus Está convidando a gente Né Então Um pouco E não me vereis E outra vez Um pouco E vermeis Ou seja Ali na tristeza Da perda Eu não estou Porque ali Estava só o corpo De Jesus Né Mas Eu vou estar aonde Na alegria Desse depois Onde é que eu vou estar Quando a gente conecta Com a finalidade Quando a gente conecta Com os valores imortais Quando a gente conecta Com esses valores Celestiais Quando a gente começa A dizer Para a nossa tristeza Ok Nesse momento Essa tristeza Que eu estou Sentindo agora É um sentimento Pertinente A minha travessia Me ajuda A encontrar Espaço Na minha alma Que eu nunca estive Me dá densidade Me dá profundidade Mas não é lá Que eu vou ficar É lá Onde eu vou colocar Os meus pés Para me apoiar E me conectar Com uma alegria Mais duradoura Que é A alegria cristã É isso amigos E até o nosso próximo programa A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco Arroba radiofraternidade ponto com ponto br E interaja com a apresentadora Ana Tereza E aí